Hoje no Kriptonita eu conto a história dela, que começou como uma mera coadjuvante, mas acabou ganhando os nossos corações. A história dela, Chloe Sullivan! Bom, atendendo a pedidos, hoje o Kriptonita é especial dela, ela merece, cara, porque ela foi uma personagem, assim, ó, a Chloe, criada especialmente pra séries Malviu, né, aquela série de 2001 que conta a adolescência do Superman, que muita gente ama, inclusive eu, e ela acabou fazendo parte do universo do Superman depois, mas eu vou chegar aí. Que história é essa? Do que você está falando? A personagem foi criada no ano de 2001 por Alfred Gog e Miles Miller e aparece desde o primeiro episódio de Smallville e é a única personagem, além do Clark Kent, que aparece em todas as temporadas do seriado e é vivida pela atriz Alison Mack. Na série, a Chloe é nativa de Metrópolis, mas vai morar logo pequena em Smallville com o seu pai, que trabalha pras empresas de Lionel Luthor e Lex Luthor, os milionários lá, e ela é a melhor amiga do Clark, onde ele conta quase todos os seus segredos pra ela na série. Você é uma boa amiga, Chloe. Pelo visto, não o suficiente. E nas primeiras temporadas da série, a Chloe atua como a repórter lá do Jornal da Escolinha, o Jornal da Escolinha, o Atocha, né, quem não se lembra, ela era repórter estudantil. E logo no primeiro episódio da série, a gente vê que a Chloe começa a notar que todas as coisas que aconteciam na pequena cidadezinha de Smallville tinham ligação com a chuva de meteoros que trouxe nosso querido Superman, o Clark, pra Terra. Tá bom, só porque todo mundo prefere ignorar as coisas estranhas que ocorrem nesse fim de mundo, não quer dizer que elas não ocorram. Então ela cria o famoso Mural do Esquisito lá no editorial do jornal lá dela, né, com todas as fotos de todos os acontecimentos. E esse Mural do Esquisito ficou muito conhecido por várias temporadas do Smallville. E durante as três primeiras temporadas da série, a Chloe junto com o Clark e o Pete vão atrás desses caras que foram infectados pelos meteoros, os inimigos. E a Chloe e o Pete acabam sendo tipo sidekicks do nosso querido Clark Kent. E é na terceira temporada de Smallville que a gente descobre que a Chloe é prima de nada mais, nada menos que a Lois Lane, o grande amor da vida do Superman. Porra, não sabia. Ah! E na quarta temporada também é importante dizer que a Lois, a Lois, ó, que a Chloe descobre finalmente os poderes do seu melhor amigo Clark Kent, que não contava pra ela que ela tinha superpoderes, né? Ah, Chloe, tem muita coisa a meu respeito que nem eu entendo. E quem faz ela descobrir é a Alicia, né? Aquela infectada por meteoros que namorava o Clark. E ela se teletransporta, então ela leva... Ela faz meio que uma armadilhazinha, né? E leva a Chloe pra ver o Clark pegando o carro. Essa cena é épica de Smallville. Não quer a verdade sobre Clark Kent? Clark, o quê? Tá tudo bem, Chloe. Mas só na quinta temporada, a Chloe revela pro Clark que ela já sabia dos poderes dele, e a partir daí, aí sim, a Chloe acaba sendo a fiel confidente do Clark durante as próximas temporadas. Eu não posso deixar de falar que a Chloe sempre teve uma paixãozinha pelo Clark, né? Desde o primeiro episódio também, ela sempre foi apaixonada pelo Clark Kent, mas o seu amor nunca era correspondido, né? Afinal, ele era apaixonado pela Lana Lang, lá, né? E ela ficava toda cheia de ciúminho, toda bravinha, tal, 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 tal. Mas foi a primeira pessoa que o Clark deu um beijinho na série, né? É mostrado isso depois, né? Na série que foi o primeiro romancezinho do Clark foi na Chloe. Porém, vocês acham que a Chloe ia ficar esperando o Clark a vida inteira? A vida inteira lá na série? Não, meu amigo. Logo no primeiro episódio da sexta temporada, é introduzido um personagem muito importante das histórias em quadrinhos, que é o Jimmy Olsen, no qual a Chloe também tem um relacionamento duradouro lá na série. E o outro relacionamento importante da Chloe na série, lá para o finalzinho da série, né? Foi com o nosso querido Oliver Queen, o arqueiro verde. Me dê um favor, ok? Só mantém um profil. Eu estou usando leite gris, então eu vou fazer o meu melhor. Na quinta temporada da série, a Chloe ganha um estágio no jornal Onde Seria o Grande Lugar, onde Clark e Lois iam fazer suas reportagens, O Planeta Diário. Na temporada seguinte, na sexta temporada, é mostrada pela primeira vez a mãe da Chloe Sullivan, a Moira Sullivan, né? Que ela tinha poderes especiais também, mas ela estava internada numa clínica para doentes mentais, porque ela conseguia controlar outras pessoas, né? E ela conhece a mãe dela, que inclusive é interpretada pela Linda Carter, a nossa querida e clássica, Mulher Maravilha lá daquela série dos anos 70. Mas no último episódio da sexta temporada, eles resolveram fazer uma cagada, na minha opinião, uma cagada lá com a Chloe, que colocaram poderes especiais para ela. Até então, ela não era uma mutante, uma... nada disso. Ela era normal, né? Mas aí, a Lois morreu, caiu uma lágrima e ela curou a Lois. Por favor! Por favor! Mas aí os autores perceberam a cagadinha que eles tinham feito com a Chloe aí aconteceu o evento lá na oitava temporada, né, que o Brian faz uma possessão lá e ela acaba perdendo os poderes dela definitivamente. Que bom, porque a Chloe é legal sem poder, gente Engraçado. Não é hilário mas é engraçado. Porém a Chloe Sullivan também acabou ganhando certa notoriedade fora da série Smallville tinha a websérie das crônicas de Chloe, né que era um bônus do DVD do Smallville, também você conseguia assistir online, que era muito legal E existiram também outras referências pra Chloe Sullivan nos quadrinhos e em outras mídias no quadrinho de 2009, Superman Origem Secretas quando o Clark quebra o braço é possível ver lá uma assinatura Chloe S no gesso dele né. No filme de 2013 O Homem de Aço dá pra... Chloe tá lá, cara Chloe tá lá. Tem uma oficina onde o pai do Clark tá lá o Jonathan Kent e o Clark tá lá sendo espancado aparece Sullivan no final é referência a quem? E mais recentemente nessa eu pirei num episódio de Supergirl onde mostra a cara um pouco mais jovem conversando com a irmã dela elas fazem menção a Chloe e falam olha, o meu primo o Clark ele tem uma amiga chamada Chloe que sabe tudo de gente com poder e tem um mural do esquisito meu mas a Chloe passa a fazer parte do universo do Superman nos quadrinhos mesmo em novembro de 2010 na revista Showcase numa história do Jimmy Olsen escrita por Nick Spencer onde ela interage com o personagem tem até um romantismo lá entre os dois assim como a gente via também na série de TV né e foi aí que a Chloe se ingressou totalmente assim nas histórias em quadrinhos do Superman o que foi muito legal pra muitos fãs né que pediam que ela saísse desmalviu e fosse fazer parte do universo do Superman eu acho que eu sempre suspeitei e a Chloe é tão foda na série que ela faz até menção ao Batman e a Mulher Maravilha que era um negócio que todo fã desmalviu queria ver né não viu mas acabou tendo uma mençãozinha lá no episódio que a Chloe fala pro Clark assim olha eu conheci um cara aí bilionário com vários brinquedos e uma mulher que vai te jogar um laço mágico no futuro bom galera esse foi mais um Kriptonita hoje contando a história da Chloe Sunnive ela merece personagem fantástica dos Malville esperamos que ela seja incluída aí quem sabe até em filmes inclui ela aí no universo de séries não precisa ser a Alison Mack porque coitada a Alison Mack estava fazendo outro dia estava fazendo seita com mulher sei lá as macumba que ela estava fazendo lá mas colocar a personagem de volta vai ser muito legal fica essa dica aí hashtag fica a dica obrigado curtam o vídeo aqui compartilhem nas suas redes sociais e não esqueçam de comentar que personagem vocês querem que eu conte a história aqui no programa até o próximo programa tchau tchau eu quero lhe contar um segredo não sou quem pensa que sou meu disfarce é tão sutil que eu não sei como você ainda não viu sou a garota dos seus sonhos disfarçada de sua melhor amiga nós dois somos amigos há tanto tempo Clark somos mais que amigos Clark que a gente a barata se vai mais que a gente tem que os a gente a gente tá não as